Nós estamos aqui no auditório da Secretaria do Bem-Estar Social, acompanhando o resultado da apuração do desfile das escolas de samba aqui da cidade floriana. Você percebeu que o público presente é um público pequeno, porque por recomendação do sistema de segurança, apenas dois integrantes de cada escola poderiam ter acesso, já para evitar tumulto, para evitar problema. Os resultados estão sendo somados nesse momento, o pessoal da comissão organizadora está aqui, comissão de eventos de floriana, o vice-prefeito é o presidente da comissão, e agora vai ser o resultado e a expectativa nesse sentido. Eu gostaria de convidar o presidente da Coelho, o prefeito da Coelho e toda a comissão subir à mesa. Vou mostrar agora o resultado oficial do desfile da Escola de Samba 2020. Gente, como anunciado, nós vamos aqui agora propanhar, Obrigado, meu amigo amigo, um abração. O terceiro lugar, segundo aqui a nossa assessoria, vou começar pelo terceiro, não é isso? Então vou anunciar aqui, terceiro lugar, o 108.1, Bolsidade Independente. Segundo lugar, o número 8.6, Beija a flor da princesa. E a grande campeã, o 112.5, bem próximo da Dejavô, o 112.5. Então esse é o resultado que eu estou proclamando. Em primeiro lugar, a Rocha 1, a Pernambuco. Em segundo lugar, o Pernambuco. Em terceiro lugar, a Pernambuco. E aqui, nós queremos uma nova. Em primeiro lugar, 112.5. A Rocha 1, a Pernambuco. Em segundo lugar, 118.6. Bejafor da Princesa. Em terceiro lugar, 108.1, Mocidade Independente. Ok? Muito obrigado, Márcio. Está aí. Presidente, dá o resultado final. Os Caipiras, em terceiro lugar. Bejafor da Princesa, em segundo. Mocidade, em terceiro lugar. E... Opa, peraí. Vou encontrar. Daqui a pouco a gente pega o resultado aí, pessoal. Rapidinho aí. Agora a entrega da premiação. A gente pega o resultado aí. Mocidade. O infantil, é assim. ÉShimero. A gente pegou a palavra. withholde o resultado. Ocards as haяет a violência. A gente nena. Mocidades. Terceira colocada, beija-flor da princesa, está sendo convidado aí para receber o prêmio, né? Convidamos a loucidade para receber a premiação, terceiro colocado. Beija-flor, quarto colocado, loucidade, terceiro colocado, está aí o Vani, está recebendo o prêmio. Obrigado. Aplausos 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 A entrega do cheque é a primeira colocada, a rocha unha perto do outro, a rocha é pronta, A expectativa do arrocha é já pensar em 2021, trabalhar para um samba mais bonito que esse, fizemos um samba sobre a rua São Pedro, os comerciantes, os comerciantes, os libaneses, os sírios, os árabes e mostramos o que tinha que mostrar, Estava bonito o arrocha, porta-bandeira bonito, comissão de frente, os carros, nosso amigo Renato que faz, a bateria nota 10, que é do arrocha mesmo, Agradecer ao povo todo, agradecer à prefeitura, e um pra frente, né, 2021, vem aí, e o bicho vai pegar, é isso? Parabéns, parabéns, muito obrigado, e obrigado a você também, JC, é isso aí, meu primo, Parabéns para você que tem uma cobertura ótima nesse carnaval de Floriano, agradeço a todos O prefeito, vamos falar agora com o presidente da comissão, o vice-prefeito Antônio Reis Houve um consenso de todos, ninguém reclamou, então nós queremos aqui proclamar esse resultado oficial para vocês Primeiro lugar do carnaval 2020, a escola de samba, a rocha é uma perto do outro, com 112.5 A segunda colocada, beija-flor da princesa, com 116.6, e a mocidade independente, em terceiro lugar, com 108.1 Então foi equilibrado o resultado, praticamente muito próximo do outro, e aqui nós queremos parabenizar essas pessoas Que trabalharam muito, se dedicaram, e construir mais uma vez esse carnaval de Floriano, esse carnaval pujante, Esse carnaval de vanguarda, esse carnaval positivo, da paz e do bem Missão cumprida Missão cumprida Maravilha, agora preparar para 2021, né? É 2021, é o futuro, né? O futuro não existe, existe o presente, né? Mas vamos trabalhar nessa perspectiva, não é isso? Então nós estamos muito felizes, porque na verdade foi um grande trabalho Coordenado e capitaneado pelo nosso prefeito Joel, que deu todo apoio à comissão de eventos de Floriano Nós estamos felizes, estamos sentindo missão cumprida no dia de hoje, finalizando aqui com o resultado das escolas de samba Primeiro, segundo e terceiro colocado, ok? Muito obrigado, professor. Perfeito, professora de Deus, vários desfiles na passarela, né? Na avenida, e agora na administração e também na passarela, que sempre é vista lá mostrando o que estamos no pé A sua avaliação desse carnaval de 2020? É, a gente termina assim com a sensação de dever cumprido Dizer que isso é um trabalho de toda uma equipe, uma equipe pujante, uma equipe corajosa Ciceroneada pelo prefeito Joel, que teve como presidente da comissão O doutor Antônio Reis, nosso vice-prefeito Grandes colegas que regimentaram o trabalho junto conosco Parabenizar aqui a toda a nossa equipe que se dedicou e que fez esse grande carnaval Parabenizar principalmente as agremiações, nossos guerreiros, nossos presidentes de escola Que tiraram suas comunidades e levaram fazendo um grande carnaval Um mar de gente na Getúlio Vargas Uma coisa bonita de se ver Parabenizar esses guerreiros, esses homens e mulheres Esse ano nós tivemos inovações importantes Mulheres cantando na avenida, puxando o samba em redo Foi um ano de mulheres Nós tivemos mulheres também que estavam fortes e presentes aqui também na comissão Mas tivemos também mulheres na avenida Que sambaram, que deram o seu melhor, que puxaram o samba A nossa rainha Marana, que era mãe, que é cantora E que puxou o seu samba em redo na avenida Outras mulheres abrindo aí precedentes incríveis Então foi um carnaval da diversidade importante Um carnaval que contemplou todas as vibes e todos os públicos E a gente quer aqui agradecer a comunidade de Floriano Que acima de tudo nos ajudou a fazer Atendeu o nosso chamamento, compareceu às ruas E nos ajudou também a fazer um carnaval pacífico Um carnaval ordeiro, um carnaval da cidade de Floriano Porque só Floriano tem essa capacidade de fazer esse carnaval Ordeiro, brincalhão, amigo, afetuoso e acolhedor Isso é muito importante, né? Queremos parabenizar todos A nossa equipe também A nossa equipe da Secretaria de Cultura Que onde se dedicou integralmente ao desfile A comissão do carnaval que se dedicou A todas as secretarias que se envolveram Foram todas as secretarias do nosso município Que estiveram envolvidas nessa festa de alguma forma Fazendo tudo para que a gente tivesse E que a gente tivesse um bom andamento de trabalho E que a gente proporcionasse a Floriano melhor Parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Joel Pela coragem, a guerrida De enfrentar diante de uma dificuldade inteira Que se encontra o país Fazer um carnaval, porque o carnaval gera renda E atrás divisas para as pessoas de Floriano E é reinvestido na nossa população Então a gente fica feliz por isso Parabenizar e agradecer toda a nossa equipe Amiga da COEF Que junto, de mãos dadas Nos ajudam a fazer um grande carnaval Muito obrigado, sucesso professora Isso aí A secretária Jaqueline Daqui a pouco o homem do trânsito Só um minutinho Secretária Você também tem uma experiência De carnaval Já tem inclusive desfilado Agora está na administração A sua avaliação Após esse Que foi o momento final do desfile Que é a apuração É Foi uma avaliação positiva A gente vê ainda Temístico Que as pessoas de Floriano Saem de suas casas Para assistir esse desfile É o momento da família E eu fiquei muito feliz Em ver aquela avenida E tendo o show no cais E a avenida lotada Então é para dizer que realmente As pessoas gostam De estudar a escola de samba É para dizer que Às vezes as pessoas Fiquem falando O prefeitura deveria investir O dinheiro da escola de samba Em outras coisas A gente deve investir Nas escolas de samba A mãe vai As crianças vão Fomenta o comércio De comida ali Todo mundo O mínimo que vai ali Consome só uma água mineral E para falar também a verdade Foi um ano de inovação O samba em redes Puxado por mulheres Mãe e filha na avenida Puxando o samba em redes Do caipira Me emocionou bastante Dá vontade até de chorar agora E da mocidade também Puxado por mulheres Então é assim A gente mostra a força da mulher A força do trabalho em equipe Que fez fazer acontecer Esse carnaval Na pessoa maior Do nosso gestor Joel Rodrigues Que deu essa missão Para a comissão Organização de eventos A COEF Presidida pelo nosso vice-prefeito E assumida de frente Por mulheres também Porque quem foi para cima E brigou Pelas escolas de samba Pelo trabalho do trio Por tudo Fomos as mulheres Os homens estávamos Dessa vez Acionando Trabalhando Mas mais de quadro de vante Então é dizer Que o carnaval de Floriana É feito assim De amor De paz De parcerias E da família Florianense A gente está aqui E agradece A cada um de você Homem, mulher, criança Que foi na avenida Que foi nos arrastões E que foi Com coração cheio De paz e amor E fez desse O melhor carnaval do Piauí E mais seguro também Sucesso nos próximos eventos Obrigada Vamos que vamos Secretária Uma missão espiosa É exatamente Organizar o trânsito Outro nós falamos Que é o secretário Supremendente de trânsito E agora Missão cumprida Mas o trabalho Que segue em frente Até porque São problemas constantes E soluções Sempre necessárias Boa tarde Temísticos Boa tarde A todos os internautas Que acompanham Esse importante Meio de comunicação Que é o JC 24 horas Como o JC 24 horas A SUTRAN Também praticamente Ao longo desses Cinco dias De carnaval Também esteve 24 horas Na rua Colocamos o nosso bloco Na rua Mas não foi um bloco Só da SUTRAN Foi um bloco Que teve irmanado Que teve De mãos dadas A Polícia Militar A Polícia Rodoviária Federal O Corpo de Bombeiros Então todas aquelas pessoas Que nos ajudaram também Na organização Do fluxo de trânsito Os nossos isoladores Nossos agentes de trânsito Enfim Foi um time unido Foi um time aguerrido Foi um time que trabalhou A exaustão Para garantir Ao folião do Floriano E ao folião Que veio de fora Uma segurança No que tange A circulação De trânsito E principalmente A circulação De pessoas No respeito Ao corredor Da folia Que é destinado Ao folião Então o sentimento Hoje é de gratidão E que com certeza Cumprimos nossa missão Só que a nossa missão É diária O carnaval termina Mas a fiscalização Constante Ela vai continuar Na quinta Na sexta No sábado No mês que vem No mês posterior Então é isso É o trabalho Que a gente tem fazendo Que a gente realmente Veste a camisa Faz parte Se sente integrado E a nossa satisfação É a garantia De ter tido um carnaval No quesito Segurança Nota 10 Maravilha Então parabéns Obrigado querido Tranquilo Olha só Existe aí Dentre os integrantes Da secretaria Aquilo que tem a missão De passar Para a população Para a empresa De uma maneira geral As informações Acerca de tudo Que acontece Exatamente a área Da comunicação Que é entregue A nosso amigo Nilson Ferreira Nilson Ferreira Sou bastante conhecido Aqui da cidade De Fora Eu quero fazer Uma pergunta Para ele É a chamada Casca de banana Eu puxei até Para a selfie Que é casca de banana Nilson Você sabe Que entre chuva De confete Serpentina Teve também A chuva Mandada para o São Pedro Que de qualquer maneira Causa um certo transtorno Você é o responsável Para mesclar Todas as notícias Aquelas agradáveis E aquelas não Que você fizesse Um pouco a avaliação Aliás Avalias Esse seu trabalho Que é O espelho da administração Mostra o espelho Tudo bem Um abraço a todos Que acessam O nosso portal Aqui JC É um trabalho Realmente Muito difícil Porque a nossa missão É exatamente Fazer com que as pessoas Compreendam Como é Floriano Como é o Carnaval De Floriano E mostrar tudo isso De forma muito verdadeira Através de vídeos De fotos De bandas Desse contato Com a imprensa Um trabalho de releases Eu tenho uma equipe Muito eficiente Em relação a isso Produz muito bem Todo o material E aí nós recebemos Ao mesmo tempo Toda essa enxurrada De sugestões De críticas De elogios Tudo isso está ali Dentro do nosso processo E o gratificante É a quantidade de pessoas Que elogiaram o Carnaval Assim porque o Carnaval Ele é um evento Que une pessoas diversas Que sejam a favor Ou não do prefeito Ou da gestão Mas foi muito bacana A gente ver tantas pessoas Que elogiaram o nosso Carnaval Em vários aspectos Pela estrutura da cidade Pela estrutura E organização Da COEF E do Carnaval Como um todo Da tranquilidade Do Carnaval de Floriano Carnaval que não tem Ocorrências graves São pequenas ocorrências Fortas Às vezes E graças a Deus Graças a esse aparato De segurança também Que é montado Na cidade E a população gosta De brincar tranquilamente Nós temos uma estrutura Muito boa de saúde também Que deu toda a assistência Tanto a secretária de saúde Montou todo o seu esquema O hospital O Tibério Nunes Estava muito bem preparado O SAMU Estava a postos Era todo um sistema Vigilância sanitária Que percorreu As barracas Percorreu vários locais Para garantir Que houvesse Saúde nos alimentos E tudo que estava sendo Muitos detalhes A parte de infraestrutura Sensacional Você passava a avenida ali Terminava o arrastão E entrava o bloco Que as pessoas não viam Talvez Mas logo lá No final da noite Quando o povo saia do cais A avenida de Getúlio Vargas Estava limpa Sensacional Eu acho que tudo isso A sombra de tudo isso A imprensa Que vende essa imagem Que é a imagem verdadeira Do nosso Carnaval Tudo isso é o que faz a diferença Maravilha Então sucesso meu amigo Obrigado Um abraço a todos Palavras do comunicador Da comunicação Meu amigo Nilson Ferreira Olha lembrando aqui Estão perguntando Quem ganhou A campeão foi a rocha Um e apertou o outro Tá bom Daqui a pouco O resultado final Com detalhes Você vai ter aqui No Jato Cê 24 horas Se você for ver o vídeo Daqui a pouco Vai ter o secretário O vice-prefeito Aliás Presidente da COEF Falando dos resultados Deixa eu só falar aqui Para a gente concluir Bem aqui rapidinho É jovem Por favor Não me faz escapar não É a sua avaliação Do resultado Você que agora Que saiu o resultado Eu posso dizer Brilhou Como sempre Seu trabalho Magnífico O que você vale Já que eu falei Que foi magnífico Agora você Boa tarde a todos É um prazer Ter esse resultado Do Carnaval 2020 De Floriano Somos campeões A escola Arrocha um Aperta o outro Eu como porta-bandeira Representando a bandeira Da escola Fico gratificante Feliz Animada Por nós sermos campeões E eu agradeço também O elogio de todos Carregar Uma bandeira De uma escola É praticamente Carregar A escola inteira É verdade A gente tem Uma responsabilidade Muito grande Quanto a isso Mas quando a gente Faz as coisas Por amor Não tem outro resultado A não ser esse De ser gratificante Por fazer E também por ser campeão E a oportunidade É parabenizar Todas as escolas Porque a gente sabe O esforço Que cada um leva Em estar fazendo Carros Alegorias Chamar um público Para desfilar Que hoje Cada dia Está a gente Contando mais Mas eu quero Parabenizar a todos Pelo trabalho Maravilha Sucesso A nós todos Obrigada A palavra da nossa amiga Anísio Porta-bandeira Da escola Rocha 1 Aperto Foi a campeã Do carnaval 2020 Aqui na cidade Floriana Agora sim Vamos encerrar Portal JC 24 horas Com você É